Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Tia Nini. Vocês não acreditam no que eu encontrei hoje por aqui. Oi! Tudo bem? Tudo bem. E com você? Ai, eu tô com medo. Medo? Ai, eu sempre tenho muito medo das coisas, sabia? Esse serzinho aqui eu encontrei enquanto eu arrumava as gavetas aqui da minha casa. É isso. Sabe qual é o nome dele? Meu nome é Meileco. Meileco! Por que Meileco? É de Meleca? Tá bem. É porque eu sou uma meia. Você é uma meia. E sabe o que ele me disse? Que ele é uma meia de alguém que vocês conhecem. Quem é o seu amigo? Eu sou a meia do pé direito do Zé Carvão. Do Zé Carvão! Quando ele vai jogar futebol, sou eu que tô no pé dele. E vocês não acreditam, crianças? O Meileco estava lá no fundo da gaveta morrendo de medo. Ainda tô com medo. E eu queria saber o porquê. E ele foi me contar o porquê que era, hein, Meileco? Ai, acontece que tem um tal de vírus por aí. Um tal de vírus? Aonde será que tá esse vírus? Ele está em todo lugar. Tá pra cima, pra baixo. Olha ele ali! Olha ele vira aí, Tia Lili! Ai, meu Deus! Ai, sai, 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 sai. Eu não quero esse vírus na minha casa. Você quer, Meileco? Não, não. Não quero. Não queremos. Mas, é verdade que por causa disso a gente tá ficando bem longe dos nossos amigos, não é? Ai, Tia Lili, por que você lembrou? Eu tô com saudade do Zé. É por isso que eu encontrei ele lá, com medo, chorando e dizendo que estava com saudades do Zé Carvão. Cadê você, Zé? Isso mesmo. Ele é a meia do Zé Carvão. Do pé direito. Do pé direito. Ele queria ir jogar bola no campinho. Queria muito. Mas, agora nós estamos num período que nós não podemos sair de casa. E nós precisamos obedecer as ordens de segurança. O que é isso? Ficar em casa, lavar as nossas mãos, cuidar da higiene da nossa casa, pra que esse vírus vá embora logo. E, novamente, a gente possa reencontrar os nossos amigos pra poder brincar no parque. Não é verdade, Meileco? É verdade. Eu tô esperando o Zé Carvão, mas ele tá lá na igreja. E eu não posso ir lá. O Zé Carvão ficou lá na igreja e a gente não pode sair de casa pra buscar ele. Mas, logo, logo, Meileco, se você se comportar, se todo mundo obedecer, o que está sendo pedido, a gente vai sair de casa, sim. Uhul! Tô esperando. E aí, eu quero te contar uma coisa, viu, crianças? Compa, compa. Mesmo em meio a tudo isso, a palavra de Deus nos garante que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é quem nos protege. Eu vou ler pra você o que diz lá no livro de Salmos. Dá uma olhada. Vamos ver na palavra de Deus? Vamos lá. No Salmos 27 diz assim, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Nem do vírus? Não, nem do vírus, Meileco. Nós devemos acreditar e confiar em Deus, porque Ele garante em Sua palavra que Ele está com os seus filhos. Não quer dizer que a gente não vai passar por dias difíceis como esses, de ter que ficar trancado dentro de casa, sem poder brincar no parquinho, sem poder ir na escola. Tá difícil. Mas o Senhor estará conosco em todo o tempo. Comigo, com você, com você, com o papai e a mamãe. Ele sempre estará e nos protegerá. E esse vírus vai embora em nome de Jesus. E logo, logo, todo mundo vai poder voltar a brincar. E aí? Tia Lê, e como é que a gente faz pra se livrar do vírus? Eu vou te dar muitas dicas, mas isso vai ser num próximo vídeo, combinado? Tô aguardando, tá bom? Então tá bom, Meileco. E não se preocupe, daqui a pouco você já vai ver o Zé, hein? Ai, não vejo a hora de jogar a bola. Então, até a próxima. Tchau, criançada. Tchau. E lembre-se, se cuide, não sai de casa. Tchau. Olá, crianças, tudo bem? Eu voltei. Agora eu vou te ensinar como você deve lavar a sua mão corretamente. Ensina a mamãe ou papai também, tá? Não pode lavar rapidinho e sair correndo. Tem a forma correta de nós higienizarmos e tudo ficar limpinho. E nós ficarmos seguros contra todos os vírus e todas as bactérias. Combinado? E vamos fazer assim? Enquanto você lava a sua mão, que tal você cantar uma música? Eu acho que é um tempo legal pra que você consiga lavar a sua mão direitinho. Vamos lá? Mão, lava outra. Mão, lava outra. Mão, lava outra. Mão, lava a uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Mão, lava outra. Mão, lava a uma. Mão, lava a outra. Mão, lava a uma. A doença vai embora junto com a sujeira Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma Água outra, água uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma, mão, 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 mão Lava uma, mão, lava outra, lava uma Lava outra, lava uma